A gente brinca aqui quando está a hora de ir frio E pato que ele tem que cantar pra hoje Ó, forma onda no próprio... Na própria piscina Com pó de um negócio desse Mas é porque o mar tá agitado Senão não estaria assim Olha isso Nath, tá formando onda dentro do...